Fala galera do Mais Moda, eu sou o Romulo Estrela e estou aqui hoje para falar de óculos escuro. O que está na moda, qual é a tendência, óculos ovais, redondos, quadrados, tudo. A gente vai descobrir hoje no Mais Ele. Andressa, fala para mim o que está na moda em termos de óculos masculino. Ele reflete a personalidade de cada um. Eu não me ligo muito na moda do que está no momento. É óbvio que os modelos maiores, retangulares, quadrados, se você quiser experimentar esse... Você acha que esse aqui cai bem no meu tipo de rosto? É, o seu formato é equilibrado, né? Quando o formato é oval, a gente apela para óculos de qualquer tipo. É o rosto coringa. Você pode pôr, você pode modelo grande, menor, retangular, quadrado. Gostei desse aqui até, viu? É uma coisa bacana, eu gosto dessa cor, eu gosto dessa lente. Um pouco mais claro, abre o seu rosto, contraste com o cabelo. O que cai melhor no rosto mais quadrado? Ah, o rosto... O rosto mais quadrado, ele pode usar mais o quê? Olha só, rosto quadrado, a gente tem que fazer o quê? O contraste, para manter o equilíbrio. Então, aposte no óculos, redondo ou oval. Isso aqui seria uma boa dica, o rosto quadrado. Como o seu rosto é equilibrado, você pode todos. Ah, isso aqui fica super bem, ficou leve pra caramba no meu rosto, isso aqui. E aí a pessoa que já tem o rosto mais... mais longo, né? O rosto longo, ele segue uma linha meio que do oval. Mas o rosto longo, eu gosto de modelos maiores, tá? Porque aí diminui um pouco essa distância. Se a gente usa um modelo muito curto, o que acontece? Você vai ficar com mais rosto. Entendi. Então, se você usa um modelo um pouco maior, você equilibra. Ele dá uma impressão, né? Exatamente. Tem uma coisa de óculos, que tem a lente um pouco maior, a armação um pouco... né? Maior do que o normal, grande, que pega na maçã do rosto, né? Então, assim, isso é uma coisa que às vezes... É perigoso pra um rosto pequeno e pra um rosto triangular. Se você tem um formato triangular, se você usa óculos muito grande, você fica só queixo, né? Então, você tem que usar o quê? Um óculos menor. Rosto muito pequenininho, óculos menor. Tem, mantém o equilíbrio também. Essa tiga é boa pra quem tá procurando óculos agora pra esse inverno. Um rostinho mais redondo, um óculos mais retangular, vai cair bem, não vai ter erro. Quem tem um rostinho pequeno, triangular, já usa um óculos menor, vai ter erro também. As ocasiões em que a gente pode estar de óculos e as ocasiões que é melhor a gente não estar usando óculos, assim, eu tenho o costume de, quando eu tô conversando com alguém que eu tô de óculos, eu tenho o costume de tirar, até pra pessoa olhar meu olho e a gente conversar melhor. Uma entrevista de trabalho ou algum lugar que eu chego, é legal tirar o óculos? Como é que é isso? Fala pra mim isso aí. Não, é super importante tirar o óculos, né? É importante você olhar dentro do olho da pessoa e saber o que ela tá falando, né? O óculos esconde. Então, se você tiver algum problema, turista, tá muito cansado, tá indo trabalhar e tem que falar com alguém, é legal usar, então, a lente mais leve. O degradê. Exatamente, porque aí você consegue ver o olho da pessoa. Você tá numa ocasião, você tem um evento pra ir, durante o dia, óculos escuros sem problema nenhum, né? Posso usar ele sem medo. A única questão é, ambientes, por mais um casamento, se você for até um casamento de dia, eu acho que durante a cerimônia, o ideal é você tirar o óculos, né? Legal. E... E outras ocasiões assim. Agora, se você vai numa festa à noite, que você sabe que vai durar até o dia seguinte... É, que a gente tem esse lance agora de rave. O ideal é você levar, porque você vai ficar até o dia seguinte e aí sim, você coloca no fim da festa, esconde a cara cansada. Então, galera, aqui uma dica. Quem não... Como eu já dizia, né? Nosso querido Raul Seixas, quem não tem colírio, usa óculos escuros, tá? E é assim, foi pra rave, foi pra festinha, curte a noitada numa boa, amanheceu, põe um óculos na cara, sem erro, não vai ter problema nenhum e vai ficar bem, vai ficar tranquilo, vai ficar na moda. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Quem não tem colírio, usa óculos escuros.